Essa receita que a gente vai dar agora, que é um patezinho, vamos dizer assim, quase uma geleinha de manga, gente, fácil de fazer. Ó, o Francisco ensina pra gente. Então, Mira, agora vamos à segunda receita e aos ingredientes do chutney de manga. São duas mangas maduras picadas, um quarto de pimentão vermelho picado em cubos pequenos, meia cebola média picada, quatro dentes de alhos picados, cem gramas de gengibre fresco ralado, cinquenta gramas de uva passas preta, canela em rama a gosto, pimenta calabresa a gosto, cravo da índia a gosto, uma maçã, sementes de cardamomo triturada a gosto. O primeiro passo sempre é a gente refogar a cebola, e o alho. E logo que deu a primeira murchada, lembrando que sempre com azeite extra virgem, a gente vai colocar a maçã picada. Depois de uma refogada rápida, a gente acrescenta, então, as duas mangas picadas. Bom, para o processo do chutney, um dos temperos que dá bastante sabor é o cardamomo, é um tempero indiano, e então a semente aqui a gente usa um pilão e vai amassar ela para extrair os sabores e os óleos essenciais. Fica pronto para ir para a panela. Bom, então agora nós vamos colocar todos os demais temperos, que são o grande segredo do chutney. Primeiro o pimentão vermelho picadinho, o gengibre fresco ralado, a páprica, só um pouquinho, a sementinha do cardamomo, que nós maceramos para retirar os óleos essenciais e o sabor, a canela em rama, da preferência para colocar os pedaços maiores, porque eles têm que ser retirados depois, a uva passas, e o cravo da índia, lembrando de tirar a pontinha dele. E para finalizar, vai uma pitadinha de pimenta calabresa. Agora é só mexer e esperar ele cozinhar, acrescentando um pouco de água filtrada, para depois a gente finalizar a receita. Agora, antes da gente finalizar o cozimento, a gente tem um truquezinho para não ficar os pedaços muito grandes. É usar este equipamento, que não é um instrumento de tortura. É um amassador de feijão que a gente usa para dissolver um pouco da massa. Para finalizar, vai uma pitada de sal, porque ele tem que lembrar o doce e o salgado. Está finalizado o nosso chutney de man. E aí E aí E aí E aí E aí